É em Deus que ele é justo, hein irmão, nunca se esqueça Na guarda, guerreiro, levanta a cabeça Truta onde estiver, seja lá como for Tenha fé, porque até no lixão nasce flor Ore por nós, pastor, lembra da gente No culto dessa noite, firmão, cedo e quente Admiro os crente, dá licença aqui Mó função, mó tabela, ro, desculpa aí Eu me situo às vezes meio pai, seguro Que nem um vira-lata sem fé no futuro Vem alguém lá, quem é quem, quem será meu bom Dá meu brinquedo de fura-boletor Porque os pico que me vê, com os truta na balada Tenta ver, quer saber de mim, não vê Get you again, Carl, you're half asleep I could have killed you in nine different ways Hey, Carl, you've got to stay nice and low on your approach Or you can pop up on the radar As soon as the cannon is covered You sure this thing is safe? I can see daylight through the floor Yeah, that thing looks like an affair there The U.S. Air Force has left light So you need to get down Cool, what's the problem then? I said left light You can do as many instead of me As these guys do And you're good like an affair Snap of the earth, Carl Snap of the earth 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 Amém. 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 Amém.